Está lindo. Governador, qual a sua avaliação do atual número de casos de coronavírus no Maranhão? Nós tivemos a atualização do número de casos de pessoas doentes em face do coronavírus. Chegamos a 204 casos confirmados e, infelizmente, a 8 óbitos. Faço questão de frisar que isso é muito grave. Nós estamos mantendo uma trajetória ainda de crescimento de casos, como nós estamos vendo em outros locais do Brasil. Estamos adotando todas as medidas para garantir a oferta de atendimento hospitalar, de saúde, atendimento médico a essas pessoas, mas ainda estamos, no Brasil e no mundo, numa trajetória ascendente. Nós temos controlado esta curva, ou seja, no caso do Maranhão, continuamos abaixo das projeções e abaixo da média brasileira. Mas precisamos ter muita atenção, porque, de acordo com os estudos científicos disponíveis, muito provavelmente, quando falamos de 204 casos confirmados, nós podemos estar falando de até 2 mil pessoas que, nesse momento, estão efetivamente portando o vírus, mesmo que assintomáticas, mesmo que ainda não apresentando sintomas, e, portanto, ainda não diagnosticadas, mas que são vetores de transmissão, de modo que nós precisamos continuar o que temos feito, de, com muita seriedade, evitar a expansão muito acelerada de casos. 204 casos, 8 mortes. É o quadro atual, desta manhã. E nós precisamos manter muita atenção para que nós tenhamos controle dessa expansão e possamos evitar tragédias, como nós temos visto em outros países do mundo. Registro e sublinho, muito enfaticamente, a minha solidariedade com as famílias vítimas do coronavírus no Maranhão. Desde o início dessa crise sanitária, atinente à pandemia do coronavírus, temos mantido o alinhamento técnico com a equipe do Ministério da Saúde. Consideramos que não é possível, neste momento, prognosticarmos o que ocorrerá na próxima semana. Precisamos observar, dia a dia, os números, a curva de crescimento, para aí definir o caminho. O Ministério da Saúde emitiu um documento técnico, com diretrizes acerca de como deve se dar doravante o chamado isolamento ou distanciamento social. Nós estamos estudando com a nossa equipe esse novo documento do Ministério da Saúde e o nosso intuito é nos adaptar, tecnicamente, aquilo que a equipe do Ministério da Saúde está apontando para os estados. Porém, precisamos da avaliação dos profissionais de saúde do Maranhão, observar os números. Por quê? Onde houver condições, sim, claro, nós desejamos que o mais rapidamente quanto possível haja a retomada das atividades profissionais, comerciais e econômicas. Por outro lado, se houver um agravamento do quadro, nós podemos ter exatamente o oposto. Ou seja, em locais em que, no território maranhense, haja proliferação de casos, aí nós devemos, podemos e devemos, tornar as medidas ainda mais rígidas, de modo que nós precisamos acompanhar, tecnicamente, os números e precisamos de muita colaboração da sociedade. Lembro que são 217 cidades do Maranhão e, por isso mesmo, temos realidades bem diferenciadas. A imensa maioria dos casos ainda concentrados na ilha de São Luís. Porém, observamos também que outras cidades têm a apresentação de casos. de modo que, na próxima semana, à luz da realidade concreta, vamos definir os locais em que, eventualmente, de acordo com a nova diretriz do Ministério da Saúde, será possível algum tipo de atenuação das medidas restritivas, enquanto que, se for necessário, vamos tornar ainda mais duras as medidas preventivas em nome da saúde do povo do Maranhão. Quero pedir a colaboração de todas as famílias do Maranhão. Sei que a Semana Santa é um período muito especial, um período de fé, de comunhão, de partilha, de convivência. Porém, precisamos lembrar que estamos num momento excepcional. E daí eu quero pedir a todos que evitem viagens, uma vez que a circulação de pessoas é um caminho de disseminação do coronavírus. E, certamente, ninguém deseja que os seus parentes ou amigos de outras cidades acabem sendo acometidos por esta doença. Por isso, quero pedir a todos vocês, evitem viajar no período da Semana Santa. Façam este sacrifício, não em nome do governo ou do governador, mas em nome das famílias, em nome da população, em nome de você, do senhor, da senhora, que desejam, com certeza, fazer com que não haja o espalhamento do coronavírus em outras partes do território maranhense. Estou enviando hoje um ofício à Federação dos Municípios, lembrando que os prefeitos podem e devem adotar medidas protetivas das suas respectivas cidades, especialmente nesse período da Semana Santa. E, do mesmo modo, estou emitindo hoje um ato restritivo sobre saída de pessoas de São Luís, porque nós sabemos que, nesse período da Semana Santa, há pessoas que desejam viajar para outros municípios. Contudo, nós temos uma concentração de casos em São Luís, de modo que, se muitas pessoas aproveitarem o feriadão e viajarem para outras partes do nosso território, nós teremos o espalhamento desses casos em muitas partes simultaneamente do nosso território. E isso fará com que nós tenhamos uma sobrecarga dos serviços de saúde dos municípios, dos serviços de saúde regionais. e nós não temos capacidade de atendimento por parte dos profissionais de saúde. Quando nós falamos dessas medidas preventivas, nós estamos protegendo também os profissionais de saúde, porque não adianta termos leitos, equipamentos, hospitais, se os profissionais de saúde ficarem doentes, porque não haverá quem cuide das pessoas. Então, nós pedimos muito que todos colaborem em nome dos profissionais de saúde, em nome da saúde pública, em nome da capacidade de organização do sistema hospitalar no Maranhão, mas, sobretudo, em nome de todos os cidadãos e cidadãs do nosso Estado. Evitem viajar na Semana Santa. Essa é uma diretriz muito importante para que nós possamos manter a pandemia do coronavírus sob controle no Maranhão.